A Jade é a planta da família da classe louvada É também conhecida planta da prosperidade Planta gratificante, linda, é maravilhosa, não é exigente Pode cultivar ela no sol direto Ela vai ficar com as portas avermelhadas Ela fica em formato de árvore Pode ser cultivada diretamente no chão Ou em fases Pode crescer até 2 metros de altura Ou a florzinhas brancas Muito frifácil motivo Não precisa regar todos os dias Só quando o substrato estiver sem Se ela dá umas manchas pretas ou seja, frutas nas folhas É sinal que ela está encharcada Morada demais É fácil de fazer mudas pelos galhos e também pelas folhas Esse morro super rápido Essa aí a minha matriz já foi tirada bastante muda dela Dá pra fazer aí as mudinhas aí pelos galhos Uma folha também Muito fácil de curtir Se inscreve no meu canal Se inscreve muito obrigado E você que ainda não se inscreveu Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Que Deus abençoe todos vocês E você que ainda não se inscreve 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 E você que ainda não se inscreve